Eu falei foi da sacanagem, foi da fuleragem Então vem com a furacão que aqui é sem massagem É do piseiro ao batidão, nós aqui é foda Eu convidei, foi a novinha pra ficar de costa Eu convidei, foi a novinha pra ficar de costa De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Rebola no rabo, no rabo, no rabo, no rabo, no rabo Eu chamei ela pro romance, ela rejeitou Eu falei da sacanagem, ela se animou Desce moça, sobe moça, toma leite moça Desce moça, sobe moça, toma leite moça De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Rebola no rabo, no rabo, no rabo, no rabo, no rabo Eu falei foi da sacanagem, foi da fuleiragem Então vem com a furacão que aqui é sem massagem É do piseiro ao batidão, nós aqui é foda Eu convidei, foi a novinha pra ficar de costa Eu convidei, foi a novinha pra ficar de costa De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Rebala no rabo, no rabo, no rabo, no rabo, no rabo, no rabo De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Rebala no rabo no rabo no rabo no rabo no rabo no rabo de 4 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 Obrigado.